E provavelmente só essa dica que eu dei aqui já te fez clarear muito bem na sua cabeça por que você gosta de determinado blazer, por que não gosta de outro Oi, eu sou a Gui, sou consultora de estilo e nesse vídeo eu vou te ajudar a montar o seu blazer perfeito a descobrir o que é melhor pra você, qual blazer você deve perseguir para conseguir encontrar aonde você vai encontrar? Não sei, não é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo mas você vai saber o que procurar, não fica muito mais fácil a vida quando a gente sabe o que procurar? é isso que eu vou ensinar aqui e eu preciso que você deixe seu like nesse vídeo e prepare o compartilhamento que assim que você terminar de assistir ele, você vai passar para suas amigas, para suas amigas do trabalho para sua prima, para sua tia, por que esse vídeo aqui eu não vi igual na internet então vamos fazer essa mensagem chegar para mais pessoas então como é que vai funcionar esse vídeo? eu vou desvendar todos os pedaços que envolvem um blazer feminino e vou explicando para vocês qual decisão você pode tomar ou não de acordo com isso por isso, pega um papel e caneta e já vai anotando aí eu vou dando opções, você vai escrevendo essa opção é melhor para mim ou essa opção é melhor para mim então já fica aí com o papel e caneta na mão para você anotar o que é melhor para você você vai conseguir responder essas perguntas que eu vou fazer aqui de forma mais fácil se você se conhecer então assiste esse vídeo, se você sentir dificuldade de entender será que eu quero isso, será que eu quero aquilo você vai se olhar no espelho depois e vai olhar seu corpo e vai olhar suas escolhas de roupa depois vai voltar aqui, vai assistir esse vídeo de novo e vai desvendar qual que é o melhor blazer para você porque é assim que funciona combinado? não tem fórmula secreta, a gente vai descobrir montando a fórmula única para cada pessoa então vamos começar pensando no que é o blazer, que é essa peça super social, mais elegante que ganhou muitas modelagens diferentes e muitos formatos diferentes atualmente você pode ter blazer de tudo quanto é tipo e é isso que ter tanta opção às vezes confunde a gente vamos dar aquela filtrada para escolher então este blazer primeiro aspecto, o tecido se você quer que o seu blazer passe um ar mais de elegância, de social realmente esse ar para que nasceu o blazer, que ele nasceu para ser super social, super elegante é importante que o seu tecido seja mais plano, que é esses que não cedem tanto seja fosco e isso, plano e fosco e você já vai passar esse ar de elegância agora se você não quer ser tão elegante assim, tão clássico você gosta do blazer, mas prefere que ele seja um pouco mais despojado ou até um pouco mais divertido aí você pode ir para um tecido mais molinho para um tecido mais leve, para um linho para alguma coisa diferente assim se você quer ir para esse lado mais despojado então aqui o que você anota aí no seu papel é quero ser social e clássica tecido plano e mais fosco quero ser despojada, diferenciada tecido mais molinho outros tipos de tecido com outras texturas beleza? primeira parte já está pronta aqui é o tecido a segunda parte é a modelagem aqui a gente também pode pensar em duas opções assim, tentando dar uma resumida para ajudar vocês uma é aquele blazer que fica mais certinho no corpo mais durinho, mais estruturado bem certinho mesmo que ele passa esse ar também de mais feminino mais clássico, mais certinho ou você pode apostar num blazer oversized que é aqueles mais grandões assim que são todo diferentão que é super largão que é bem descontraído bem diferente você quer passar esse ar mais de diferente do que de necessariamente social e certinho anota aí também qual dessas duas você pode escolher você prefere algo mais certinho ou algo mais diferentão seguindo nos outros aspectos então desse nosso blazer a gente vai pensar na lapela do blazer que é isso aqui ó essa partezinha aqui que faz uma grande diferença na hora que a gente escolhe essa lapela se ela for maior aqui em cima grandona chamar atenção ela vai chamar atenção para essa parte do seu corpo então se você é uma pessoa que prefere disfarçar tem o peito grande não gosta tanto você vai ir para o lado da lapela que é mais fininha ou até sem lapela tem alguns blazers que não tem lapela isso é um segredo que assim ó já vai fazer a maior diferença para você então se você é mais magrinha não tem muito peito quer trazer mais volume vamos apostar nas lapelas um pouquinho maiores que apareçam mais ou até que tenham um detalhe aqui em cima vai chamar mais atenção se você quer disfarçar suas curvas quer disfarçar qualquer coisa vai usando as lapelas menores mais alongadas ou até sem lapela nenhuma isso vai fazer muita diferença nas suas escolhas então já anota aí também a lapela que você prefere é maior e chama um pouco mais atenção ou é basiquinha quanto menor melhor anota aí outra coisa que praticamente todo blazer tem é botão e existem várias formas também de existir esse botão no blazer ele pode ser um botão só vários botões um botão chama atenção um botão não chama atenção e a gente vai falar um pouco sobre isso se tem mais botões e o botão chama mais atenção pra onde que chama atenção? pra onde tem o botão então digamos que você não quer chamar atenção pra aquela região que o botão do seu blazer tá ficando bem ali na cintura onde na verdade você queria disfarçar ou tá ficando mais pra cima mais pra baixo aonde o botão estiver ele vai chamar mais atenção então tendo isso em mente a gente pode decidir se quer um botão que chame mais atenção ou um blazer com mais botões porque vai criar esse volume ou você não quer você na verdade quer algo mais discreto você não quer que chame atenção para essa parte do seu corpo aonde vai estar o botão aí o blazer tem que não ter botão ou ter um botão da cor do blazer porque ele já disfarça não chama atenção e tal e sempre que você for usar um blazer que tem dois botões aposte em deixar só o primeiro botão fechadinho e o segundo aberto ou usar o blazer mesmo todo aberto se tem um botão só ele tende a fazer essa cinturada se não ele deixa um pouco mais largo tudo e anota aí então que tipo de botão você quer nesse teu blazer e agora a parte digamos mais importante de tudo que a gente fez o levantamento sobre os blazers aqui a gente viu sobre a modelagem o tecido a lapela o botão e eu sei que a pergunta que mais você está fazendo é e o comprimento guide que tamanho que tem que ter esse blazer que na verdade é a primeira escolha que a gente faz que é super importante sim mas eu quis passar por todas as outras para que você não esqueça delas quando está escolhendo o seu blazer o comprimento ideal digamos assim é o que pare bem no meio do quadril esse é o que vai trazer esse ar que a gente falou do blazer mais clássico certinho que não tem erro então parou no meio do quadril tá perfeito um pouquinho mais pra cima um pouquinho mais pra baixo não tem problema nenhum esse é o ideal digamos assim então se você é essa pessoa que é clássica social ou quer apostar nessa parte do blazer tipo no comprimento eu não vou inventar vou deixar pra inventar nas outras coisas esse é o comprimento ideal se você quer ser toda diferentona você escolheu todas as opções diferentonas até aqui e falou Guido eu quero um blazer diferentão mesmo então aposta num mais longo um que cubra a bunda que vá mais pra baixo mesmo que fique todo largo todo oversize porque ele vai ser diferentão ele não é errado e é isso que eu quero que a gente aprenda nesse vídeo não tem certo e errado tem as escolhas que você quiser fazer e você pode estar se perguntando também sobre os blazers mais curtinhos aqueles que acabam logo depois da cintura antes da metade do quadril poder usar você pode mas ele vai passar um ar mais de antigo digamos assim ele é um blazer mais desatualizado mas se você quer ser um pouco mais moderna quer vir pra esse lado moderno da força você vai precisar escolher um outro blazer ele precisa ser um pouquinho mais compridinho e provavelmente só essa dica que eu dei aqui já te fez clarear muito bem na sua cabeça por que você gosta de determinado blazer por que não gosta de outro o que é que você realmente gosta agora você vai comentar aqui embaixo pra mim como é que ficou esse blazer que você mais gostou a tua primeira escolha foi um tecido mais plano depois eu quis um botão que aparecesse uma lapela mais fina descreve aqui embaixo como é que ficou o teu blazer dos sonhos que qual tiver mais comentários mais likes mais pedidos eu vou fazer um vídeo só com looks desse blazer então comenta aqui embaixo eu adoro usar blazer eu tenho de diversos formatos diferentes e a gente pode falar muito ainda sobre esse tema por aqui mas pra isso eu preciso da ajuda de vocês compartilhando esse vídeo dando like comentando e falando pra mim que vocês gostaram dessa super aula sobre como escolher um blazer eu espero que esse vídeo tenha sido muito, muito útil pra vocês um beijo e até o próximo vídeo tchau agora se você ficou esperando até aqui eu vou te mostrar o blazer que eu tô usando nesse momento no vídeo esse foi meu blazer favorito por muito e muito tempo agora ele tá um pouquinho apertado pra mim mas ele ainda é um dos meus favoritos por quê? ele tem o tecido mais plano ele é super colorido vocês sabem que eu adoro cor ele acaba aqui bem no meio do meu quadril ele tem um botão que chama atenção porque eu gosto dessa coisa mais acinturada tem uma lapela um pouco maior porque eu também gosto de trazer um volume aqui em cima acinturar e um volume aqui embaixo é o jeito que eu gosto e ele tem uma super ombreira que também dá um estilo aqui de criar essa cintura se você tem muito ombro você não vai gostar desse daqui mas você vai gostar de qualquer uma das mil opções que eu falei pra você aqui nesse vídeo então fica de olho aqui que logo vai aparecer algum blazer que é a tua cara porque eu tenho outras opções também tchau